Fala galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital, hoje é dia 2 de dezembro de 2020, 19 horas e vamos dar uma olhada no que está acontecendo com as criptos, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, vamos falar um pouquinho de Ethereum ou Ethereum, vamos falar um pouquinho de Litecoin e vamos dar também uma palinha de BNB. Então bora lá, se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, todos os dias nós estamos com conteúdos de fechamento do que está acontecendo no mercado financeiro, com índice, com dólar e hoje vamos fazer mais um vídeo para falar de criptomoedas, que a gente também opera criptomoedas. Então se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like maroto e compartilha aí com a família, com os amigos, bora fazer o canal crescer, faço isso de coração aí para vocês, espero que vocês gostem. Deixa eu compartilhar aqui, então vamos lá, compartilhando a minha tela, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Deixa eu pegar a anotação aqui para ficar mais fácil para vocês, ó, gráfico semanal, Bitcoin no par dólar, tá? E vamos ver o que está acontecendo com esse cara que não para de subir, pessoal, não para de subir. Bom, essa região aqui, pessoal, de 2017, final de 2017, né, que nós tivemos aquele pump enorme do Bitcoin, ó, naquela época, o dólar estava girando em torno aí de R$3,30, R$3,35, R$3,30, tá? O equivalente aí, praticamente R$62, R$65 mil, tá? Naquela época, como o dólar subiu e subiu bem esse ano, então chegamos no mesmo patamar, ó, no mesmo valor, tá? Em dólar, porém, R$5,45, R$5,35, R$5,25, o dólar está corrigindo, mas olha o topo histórico, chegou a bater mais de R$104, R$105 mil no Bitcoin em reais, tá, galera? Deixa eu limpar aqui. Eu percebi que tinha uma galera que estava comprando essa região e estava preocupada, pô, esse cara vai subir, esse cara não vai subir. Pelo semanal, é sempre bom a gente fazer uma análise, tá? Em gráficos maiores, principalmente para aquela galera que quer comprar e fazer hold, ou seja, vou comprar e vou segurar por meses, por anos, tá? E a galera estava preocupada, porque muita gente que comprou aqui, ó, e pagou R$60 mil, R$65 mil no Bitcoin, quando o Bitcoin fez essa correção aqui, ó, de 82%, se eu não me engano, vamos dar uma olhada aqui, vamos pegar a régua aqui para medir, esse cara aqui, vamos lá. Então, a gente pega esse cara e faz esse cara ver aqui, ó, 83,5%. Então, muita gente ficou preocupada, pô, perdi toda a minha grana, investi R$70 mil, R$100 mil, R$200 mil e o negócio está derretendo, derreteu 80% e muita gente foi saindo da posição e simplesmente falou, pô, não vou mexer mais com isso aqui, só vai me dar dor de cabeça. Só que aí tem uma frase muito bacana do Warren Buffer, os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos e gananciosos quando os outros forem medrosos. Pessoal, aqui é o ápice da ganância, ó. Então, o que acontece aqui? A galera está fazendo lucro, tá? Aqui pode ser o ápice da ganância? Pode ser que sim, tá, no mercado. Mas como nós acabamos rompendo um top histórico e a gente tem aqui um cup and handle bonito pelo semanal, esse cara pode vir buscar os alvos dele lá para cima, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente pegar esse cara, ó, qual é o alvo do cup and handle aqui usando o gráfico semanal? 33 mil dólares, galera. Vocês já devem ter ouvido aí algumas pessoas da área aí de cripto, que vivem mesmo de cripto, falarem, pô, Bitcoin vai bater 30 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão de dólares. Tem tudo para bater, por quê? É descentralizado, o governo não consegue barrar o Bitcoin, é complicado, é difícil, porque se você comprar um Bitcoin, comprar uma hard wallet e baixar esses Bitcoins e guardar contigo esses Bitcoins para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ninguém vai ter acesso a esses Bitcoins além de você, tá? Então, é muito importante, galera, primeiro, tomar cuidado com a quantidade de dinheiro que vocês estão investindo, onde esses Bitcoins ou essas criptomoedas estão, se elas estão em exchanges brasileiras ou exchanges estrangeiras, tá? Exchange, elas não são repositórios de moeda, galera. Ali está para você fazer o quê? Fazer compra e venda, fazer um day trade, fazer um swing trade rapidinho, porém, você tem que ter aí as suas moedas nas suas carteiras, tá? É como se fosse sua carteira física mesmo, sua carteira de bolso. Mas, bora lá, vamos falar aqui do que está acontecendo. Então, aqui, o Bitcoin tem esses alvos, até seria bacana ele fazer uma correção, mas quem sou eu para falar que o mercado vai fazer essa correção, tá? O mercado pode romper isso aqui direto, tranquilamente, ou pode perder isso aqui e vir buscar aqui, ó, a média de 200 pelo semanal, aqui embaixo. No mercado pode tudo, galera, mas vamos ficar atentos aí ao que está acontecendo com os gráficos maiores, tá? Os gráficos maiores são importantes. Se a gente aumentar aqui, ó, ele tentou romper, fez um rompimento aqui do topo histórico, fez uma correção, voltou. Então, vamos ficar atentos nesse cara aqui pelo semanal, tá? Ainda faltam quatro dias e duas horas para fechar o semanal desse cara, mas a tendência é clara de alta. Isso ninguém discute. A tendência é clara de alta. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Na Ethereum ou Ethereum. Vamos pegar aqui. Ethereum no par. Também está fazendo esse cup and handle aqui bonito. Tem muita gente que não vai considerar isso aqui cup and handle. Quase fundo duplo, tá? Bandeirona. Olha essa bandeira aqui de alta bonita que ele está fazendo, pessoal. Olha essa bandeira de alta. Tem alvos lá para cima nos 800, ó. Topos anteriores. Vou pegar uma anotação aqui, ó. Topos anteriores, ó. Está bonito. Então, bandeira. Ativou bandeira, galera. Ativou bandeira. O alvo da bandeira é aqui. E vamos ver o que a Ethereum tem para a gente aí, tá? Está bem forte. Ó. Alvo da bandeira, ó. Tá. Vamos voltar aqui, ó. Está inclinado aqui. Ó. Então, aqui a gente já projetou a bandeira. Alvos lá em 23, 823, 825, 830. Vamos ver se ele chega. Está bonito pelo semanal também. As médias estão apontadas para cima, ó. Média de nove períodos. Média de 21 períodos. A 200 pelo semanal também está bonita. Então, tem tudo aí para buscar esses alvos aí de bandeira, de cup and handle. E vamos ver o que esse cara vai fazer. Quem está posicionado? Segue posicionado. Ajuste stop. Controle de risco sempre. Tá, galera? É muito importante manter o controle de risco. Vamos dar uma olhada aqui em Litecoin. No Paro SD. Vamos lá. Litecoin tinha feito... Deixa eu limpar isso aqui. Nós tínhamos aqui... Essa linha de tendência. Deixa eu pegar aqui o raio aqui. Então, a gente tinha essa LTB aqui. Foi rompida. Tá? Aqui embaixo, nós temos uma região muito forte. Quase deixou fundo duplo, ó. Praticamente o fundo duplo aqui. Se a gente considerar aqui corpo de candle e aqui pavio de candle. Tá? Rompendo essa região aqui. Onde ele vem buscar topos anteriores, pessoal. Esse topo aqui. E depois o topo lá em cima. Tá? Tá bonito. Tá muito bonito. Podemos até enxergar aqui o ombro cabeça, ombro invertido. Aqui, ó. A gente pegar isso aqui, ó. Ombro esquerdo. Ó. A cabeça. E o ombro direito. Que está se formando, pessoal. Então, a gente tem aqui um ombro cabeça, ombro invertido, né? Um ocoi. Tá? A região de fundo, um ocoi. E se esse cara romper, para onde esse cara vai? A gente projeta aqui a região da linha de pescoço aqui, ó. Na neckline. E aí, quando ele romper aqui, olha como as coisas vão se encaixando, galera. Topos anteriores, ó. Onde ele deve buscar aí os valores, os preços anteriores. Tá? Olha que bacana. Pelo semanal. As criptos deram uma boa guinada. E agora vamos dar uma olhada aqui na BNB. Que é uma moeda também que subiu bem. Também, ó. A gente consegue ver o ombro cabeça, ombro invertido aqui. A região muito importante para esse cara, ó. Vamos lá, vamos desenhar esse cara aqui. Vamos lá, pessoal. Ó. Com o cabeçom ombro invertido. Ficou um pouquinho torto aqui. Vamos ver. Vamos desenhar de novo aqui. Para ficar melhor. Então, a gente tem aqui, ó. Ombro. Cabeça. E esse ombro aqui. E a gente vê que esse cara tem os alvos dele lá para cima. A gente projeta. Esse cara aqui, ó. Pessoal, muita gente vai falar, pô, como é que você consegue ver isso aqui? Galera. Livro é uma coisa e o mercado na prática é outra. Tá, ó. Topos anteriores, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se romper, tem tudo para ir lá, ó. E tem algumas pessoas que fizeram projeções para BNB em 100 dólares. Então, assim, vamos com calma. Vamos esperar romper essa região aqui, ó. De topos anteriores, ó. Muito importante, ó. Tem que romper isso aqui primeiro para a gente começar a projetar esse cara lá para cima. Porque se a gente pegar Fibonacci. Deixa eu limpar isso aqui. Para ficar mais fácil. Se a gente pegar Fibonacci aqui. Tá, vamos pegar isso aqui, ó. Ó. Ele tem alvos lá em 102 dólares. 100 dólares tem. Ó. Abre alvos 65, 102. Depois vai subindo, ó. Isso que a gente está projetando isso aqui. Se a gente projetar Fibonacci desse topo até esse fundo, ó. Os alvos dão um pouquinho, pouca coisa acima. Mas, se a gente projetar esse pivô aqui, ó. Que ele fez, ó. Que ele rompeu. Olha o alvo dele, ó. Primeiro, topo anterior. Que é aqui onde a gente, onde nós tínhamos colocado uma linha de resistência. Depois, 64. Depois, 86. E depois, 100 dólares. 99,76. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa curta e rápida análise que nós estamos fazendo aí com Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Binance Coin. E bora lá, vamos estudar, vamos fazer novos vídeos aí pra colocar no canal, fazer o canal crescer. E tamo junto, pessoal. Deixa o like aí, deixa o comentário. E vamos pra cima aí, bora pros próximos vídeos aí. Um abraço, fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fui.